Música Estamos diretamente do Expo Fórum de Marketing Digital 2017, abertura do segundo dia aqui, ontem foi um dia intenso de palestra em quatro palcos simultâneos, mais de 80 palestrantes passaram ontem aqui e no final do dia a gente teve premiação, digital com premiação da WCA, foi super bacana e agora todo mundo cedo aqui, abrindo o segundo dia e eu estou com o Luiz, já puxei ele aqui para a gente bater um papo aqui, sobre tecnologia, o que a gente vai falar de tecnologia no marketing, eu acho que tecnologia não vive, marketing não vive sem tecnologia mais, há algum tempo, mas agora é fundamental a gente, o cara de marketing, aprender um pouco mais de tecnologia, ou as ferramentas resolvem tudo, o cara não precisa entender nada. Bom, oi Flávio, obrigado pelo convite de estar aqui participando do DigitalX, ontem foi incrível mesmo. Bom, eu vim aqui representando a 2Bots, que é a empresa de, e a gente trabalha com interface conversacional, que são o que está na moda agora, os chatbots, que as pessoas falam, é um pouco mais do que isso, estão falando, a gente está trazendo essa tecnologia, conversando mais com as pessoas sobre isso. A tecnologia conversacional, isso é de conversa, apesar de ser do início, é uma coisa meio óbvia, você fala uma coisa, o computador responde, responde com o texto, ele, de entender a fala e de responder, uma interface por conversa, que é a coisa, desculpa, normalmente isso é conversa com outra pessoa, é a coisa mais natural do mundo, e agora ela está entrando em destaque. Está entrando em destaque por quê? A gente tem uma nova geração chegando, talvez no próximo ano vai ser mais forte, já está aparecendo, que é a era dos assistentes virtuais, dos assistentes pessoais. Você tem nos Estados Unidos a Alexa, da Amazon, que lançou, você tem o Google, onde você tem a Apple copiando e entrando atrasado, vai lançar no produto no final do ano. Isso me faz muito lembrar, no início, quando eu trabalhava com celular, isso era em 99, a gente trabalhava com o aplicativo para a Bru, era um aplicativo, uma linguagem que rodava na Vivo, nos celulares antigos, que era uma linguagem da Qualcomm. E aí a gente entusiasmado, desenvolvendo aqueles aplicativos que fazia isso e outro, e falando, cara, no futuro, você vai, no futuro próximo, você vai poder fazer várias coisas aqui, você vai poder ir no banco, resolver seus problemas, e as pessoas olhavam, ouviam a gente falando, dava aquele sorriso, que maneiro, vai ser muito legal, né? E pegava aquele Nokia tijolão, falava assim, ah, legal, cara, está falando de tendência. Não tinha um gráfico, não tinha nada, né? Hoje, a gente tem a Siri, que é, tipo assim, está mais ou menos para a interface paciente pessoal, que nem aqueles Nokias antigos estavam para o que a gente conhece hoje. Mas a gente tem um fenômeno nos Estados Unidos, da Alexa, que são 15 mil skills que falam, os termos mudam um pouco, mas 15 mil empresas já desenvolvendo para a Alexa, a Alexa, que nem o celular, que nem o iPhone, quantas pessoas começaram a usar o iPhone, e falaram, pô, mudou minha vida. Cara, eu tenho uma Alexa em casa, comecei a usar, é incrível que ele vai conquistando espaço, porque funciona. Você chega, pergunta alguma coisa, ela te responde. Ela é parte da sua família. Ela virou. Ela virou de casa ali. Ela está... Eu, na realidade, sabe aquelas coisas que você fala assim, cara, como eu não tenho Alexa na cozinha? Esse é o meu problema atual, porque ela fica no quarto. Eu falo assim, cara, tem que ter uma Alexa na cozinha, na sala, como eu não tenho? Sabe aquela tecnologia que chega e começa conquistando espaço, porque ela começa a funcionar, sabe? Começa a ficar mais prático fazer as coisas. Bom, é isso que a gente vê de futuro. Claro que as empresas que estão trabalhando em marketing, elas já estão começando a se preocupar com isso. Todo mundo está vendo, não sou eu que estou falando uma coisa. Rota só um pouquinho, para o pessoal entender direito como funciona a Alexa. Você conversa com a Alexa, ela responde para você. É, a Alexa funciona da seguinte maneira. Atualmente, nos celulares, você já tem alguns assistentes pessoais que você vai, clica e fala, e ele te responde. Ou ele liga o celular, ou ele diz, e você fala, olha, ela está me entendendo, etc. Mais uma brincadeira, sabe? O que acontece? A Alexa, eles criam uma... Você tem um equipamentozinho, custa 40 dólares, que o grande diferencial é que tem vários eixos de microfone. Para que serve isso? Porque ele realmente consegue entender o que você fala. Ele consegue zerar usando a tecnologia lá dele. Então, você está no meu quarto, televisão ligada, criança correndo, outra pessoa falando no telefone do lado, você olha e fala assim, Alexa, marca uma reunião amanhã às 9 horas da manhã no Digitalks para conversar com o Flávio. Ela, cara, já está essa reunião marcada na minha agenda do Google. Sacou? Porque o Google, a agenda do Google é um skill da Alexa, que eu configuro. Da mesma forma, o Spotify e várias empresas já desenvolvendo skills como se fossem apps que ligam nessas. Então, a Alexa custa 40 dólares, sabe? Eu já ouço algumas pessoas, mas não funciona bem. Cara, para mim funciona perfeito. Ele fala assim, mas você fala inglês perfeito. Cara, longe disso. Sacou? Eu posso te garantir. Eu sei falar inglês, mas você vê claramente que é um brasileiro falando. Então, não é essa questão. Mas, de qualquer maneira, a gente acredita nessa tendência e você vê no Digitalks muitas pessoas interessadas nesse tipo de interface conversacional. A interface conversacional, obviamente, ela está aparecendo nos chatbots dos sites. Então, a gente faz muita coisa para conversão. Tipo, você entrou na página, meio que está ali, não está fazendo nada, a gente sobe e fala Oi, posso te ajudar? Ficou com alguma dúvida? Cara, posso te ajudar de diversas formas, etc. Para conseguir conversão. Ele especialista em algumas coisas. A gente fez um bot muito interessante de vinho para uma empresa chamada Constitouro. E aí você entra e fala assim, qual o vinho que combina com isso? E ele tem um vocabulário Claro, o objetivo é a Constitouro estar conversando, começando essa conversa. E não é a diferença da automatização, né? Não são respostas prontas que eu faço uma pergunta, vou responder número 1, 2, 3, 4, 5. Não, não. Tem... É uma inteligência. Quando tem as novidades, você tem... Uma das maiores dificuldades nossa é exatamente isso. Que as pessoas leem, poxa, agora o futuro é chatbot. Aí o que é chatbot? Ah, chatbot é uma coisa que você escreve. Aí a pessoa fala assim, vamos fazer um chatbot meio não sei o quê. Aí você entra e tem 3 botões. Ah, o que você quer fazer agora? Tem 3 opções. Aí o cara clica, aí tipo assim, ah, eu quero fazer isso. Pô, mas... Sabe, é... A ideia do chatbot é numa interface conversacional você começa a ter outros problemas que as pessoas não estão muito acostumadas. Que é o problema da ignorância da tua interface. Por quê? A partir do ponto que o cara pode falar o que ele quiser, sacou? Porque o chatbot é uma interface conversacional. Você fala, pode falar... Claro, você pode falar com voz e aquilo ser passado pra texto, é uma possibilidade. Ou você pode escrever. Mas por definição, eu preciso entender uma conversa. É óbvio. Os nossos chatbots são especializados. Quando a gente faz o chatbot de vinho, ele entende vinho. Ele não entende roupa. Se você chegar no chatbot de vinho e falar, ah, que roupa eu vou pro casamento? O chatbot não sabe. Ele sabe que vinho você poderia servir pra combinar. Ele aprendeu aquilo. Bom, é. Ele é treinado pra aquilo. E aí, é... Obviamente, é... Ele... Você precisa ir ensinando. Você vai adaptando ele. Você vai conhecendo o que as... Primeiro, você tem que tratar a ignorância. Cara, não entendi isso, mas eu posso te ajudar naquilo e naquilo outro. É... Não entendi isso, mas você quer cadastrar a sua dúvida. É... É... Essa é a primeira mudança da... Na... Quando você pensa na interface. E segundo, você vai vendo o que as pessoas estão falando e não está sendo respondido e você vai educando ele, ensinando. Ensinando os sinônimos. Por exemplo, no caso do vinho, a gente cadastra os... É... A gente tem os... Os pratos. Cara, tem várias maneiras de chamar o mesmo prato. Que os especialistas que fizeram não chamavam daquele jeito. Então, quando a gente vê que tem um prato que a gente não percebeu, a gente fala, poxa, isso aqui é um sinônimo desse. E a gente vai educando. É... A gente vai educando o bot e com o tempo o bot fica melhor. Resultado, quando chegar a nova geração dos assistentes virtuais, essas empresas que estão sendo os first movers de forma correta, não adianta fazer fake bot, sacou? É... Elas já estão sabendo conversar, estão sabendo a dúvida, sabe? Elas já estão se preparando para a ruptura que está chegando. E várias empresas legais procurando a gente aqui no Digitalks, sabe? Já pensando, poxa, sabe? As pessoas aqui são mais... Sabe? São pessoas antenadas. Elas já estão vendo essa mudança e já estão procurando soluções com problemas super interessantes, sacou? E quando é esse próximo, como você diz, a próxima geração? É para quando? Olha só, é... A geração, eu acho que ela só não... Ela só não chegou aqui com força porque ela teve sucesso demais. Porque a Amazon, eu já tenho a minha já faz um ano, a Alexa. A Amazon já está na terceira geração. Ele já tem o interpretador de texto em português há muito tempo. Porque a gente já usa o interpretador da Amazon e é impressionante. Nos nossos chatbots, alguns que a gente já libera de falar texto, a gente pode usar a API. Então, quer dizer, a parte de compressão deles já estão super adiantados. Agora, o que acontece é que eles lançam... Você vai na Amazon, viagem dos Estados Unidos, quer comprar? Está esgotado. Produzem mais, está esgotado. Produzem mais, está esgotado. Então, o sucesso foi tão grande que o próprio sucesso parece que inibiu a expansão. Eles não... A Amazon não... Ainda não entrou em outros países. Não tem ainda espanhol, não tem... não vieram para o Brasil. Aí entrou o Google, que entrou depois, meio... Num clone, mas também não cresceu muito. A Amazon, que é a que está na frente. E agora, a Apple deve forçar isso a acontecer com o... o lançamento do assistente virtual deles, que eles falaram em dezembro. Eu acredito que isso vai estar acontecendo ano que vem. Lembrando que no Brasil, a gente tem muita gana dessas novas tecnologias. A gente tem muita vontade. E lembrando também que uma grande coisa da interface conversacional em mercados como o brasileiro e da Índia, etc. e tal, é porque a gente tem uma grande parcela da sociedade que não foi que nem a gente que nasceu jogando videogame, que sabe... Tem muita gente que tem dificuldade. Dificuldade de comprar uma passagem aérea no site de passagem aérea. Dificuldade de ter... Pô, eu comprei mesmo o ingresso para o YouTube, sacou? Eu estou mesmo na fila. Cara, tem muita gente que tem essa dificuldade. Essas pessoas se sentem muito mais à vontade de uma interface conversacional. Que eu chego e falo assim, Oi, tudo bem? Preciso viajar para o Rio de Janeiro na próxima semana. Vou pagar no máximo 300 reais. Você pergunta e responde, né? Você fala e a resposta está ali, sacou? Você fala assim, cara, quero viajar para o Rio de Janeiro, sacou? E aí o que que falta? Você está onde, por exemplo? Se eu não tenho... Então, quer dizer, essa conversa, as pessoas ainda preferem ligar para uma pessoa e falar assim, tá lá o site, mas deixa eu ligar para o cara porque aí eu falo... Deixa eu ver se tem alguém ali, né? E o cara responde. Tipo assim, o lance de você querer resolver na conversa, sacou? É uma coisa normal para as pessoas que não são. Para a gente é difícil imaginar. Poxa, você entra lá no site e é super claro, você vê as tabelas, você decide os melhores, ele dá dica, você clica, bunda para outra página, abre o modal, aí depois do próximo você já... Cara, é óbvio, né? Não é óbvio, sabe? Não é para todo mundo. Existe uma grande parcela, tanto é que as interfaces conversacionais da China e na Índia são enormes, sacou? Tem uma parcela grande que prefere conversar. E o marketing, ele está começando a olhar isso com calma. Claro, tem a leva do... Nem todas as empresas que hoje falam, falam em chatbots, estão pensando em treze artificial, em treinamento, em aprendizado de máquina, mas cara, tem muita gente já vindo e, tipo assim, queria convidar todo mundo a visitar os... ver os robôs funcionando, sabe? Tem o nosso site... Você pode fazer o teste, Luiz? Dá para... Claro, olha só. O cara passa o seu stand ali e fala assim, pô, não conheço muito, mas dá para testar? É, primeiro, dá, você vai no site, a gente pode testar no Facebook Messenger, pode acrescentar, pode... pode entrar, adicionar e conversar com os robôs. Você pode... A gente tem o link dos sites onde os robôs estão atuando. E tem também agora, muita gente pediu, a gente colocou no YouTube também um canal com os robôs funcionando. Por quê? De vez em quando você fala assim, legal, eu vou olhar como é que é um... um... um robô que atua numa sala de ginástica, numa aula de ginástica. Aí você entra e fala assim, hum... Na aula de ginástica tem goteira? Aí, tipo assim, o bot não sabe, né? Exatamente. E, tipo assim, o bot, ele é especializado naquela... naquele público. Então, a gente começou a fazer botes com as perguntas que a galera faz pra gente, pra entender... Ficou legal? Porque dá pra entender o contexto, como que ele trabalha, etc. Aí você vê aquilo, e claro, o legal é testar, e claro, todo mundo faz as mesmas piadas, né? Tipo assim, eu não, não quero ir, sabe? Ah, ele não pegou, sabe? Tipo assim, isso é o que a gente passa. Lembrando que os botes eles são especializados. A gente tem botes que falam sobre vinho, tem o... A gente cria o bot e aprende pra aquela função. Seja de converter mais, de vender TV por assinatura, sabe? Cada bot, ele tem essa função. E onde que acha no YouTube? Como que... No YouTube? O melhor é ir no nosso site, www.2bots.com.br, né? E lá vai ter o link. Vai ter o link. No YouTube, provavelmente, você fazendo uma busca de 2bots, vai cair no canal da 2bots e lá vão estar. Só pra ter uma ideia, a gente começou, começou a empresa em 2016. Já foram 60 chatbots no ar, respondendo e... respondendo e trabalhando. A maioria deles na parte de conversão, né? Que isso... Muita empresa aqui de marketing digital procura. O chatbot consegue pegar o cara. O cara tá ali. Tá na landing page, etc. Vai tá indo embora. A gente já sobe. Ô, como é que eu poderia te ajudar? Etc. Tem uma parcela que fica com vergonha de ir embora, sacou? Tipo, peraí, por mais que a gente fale, ô, eu sou o assistente virtual, eu sou o robô, o que você não achou? Bom, é que eu queria isso aqui, isso aqui, pô, mas a gente tem, tá aqui. Então, é muita gente usando pra isso, sabe? Muito bom, muito bom, Luiz. Bom, falamos muito, mas quem ficou assistindo até agora tá de parabéns, porque o que a gente fala, o Luiz fala muito, eu falo, mas fala bem, fala ótimo, foi um ótimo papo aqui. Obrigado, já convidou, mas eu convido de novo, tobots.com.br, assistir esses testes aí, porque é muito legal, porque quando você vê... Assiste e testar, e falar com o bot. porque quando você vê, ouve falar, é uma coisa, agora você vê funcionando, né, pô, acho que eu ficaria emocionado de falar assim, pô, tô com fome, liga o forno, é que meu frango tá no forno, com a Alexa, por exemplo. Exatamente. Via Wi-Fi, quer dizer, é eu que você disse de skills, né, você tem que ter um fogão que tá conectado. Mas o que acontece, se você olha na Amazon hoje, nos Estados Unidos, você já vai ter uma lista de devices que já são compatíveis com a Alexa, sabe, você tem uma área, se compatível com a Alexa. Tem lâmpada, tem fogão, tem lâmpada, eu tô fazendo propaganda da Amazon aqui que não precisa, né, mas de qualquer maneira, você tem, aí o que acontece, você compra uma televisão, já vem, olha, pra ligar a televisão na Alexa, diga isso, aí você fala, Alexa, comprei uma LG, 42 polegadas, versão tararau, tararau, ela, ok, aí você, Alexa, coloca na Globo, sacou? Tipo assim, é simples assim, mas tipo assim, Amazon não precisa de eu fazer a propaganda, porém, se você coloca lá, ah, eu quero a habilidade da Constitutora, ou eu quero a habilidade do Digitalks, aí vai falar assim, oi, tudo bem? Poxa, o que que tem de novidade de marketing digital? Ah, a marketing digital tem isso, tem isso, tem isso, quando tem o próximo evento? Como eu faço para comprar para o Digitalks do ano que vem? Então, quer dizer, você vai poder falar com o skill, a habilidade do Digitalks, onde você estiver com a sua Alexa, entendeu? Por exemplo, a minha fica na, que nem eu te falei, fica no quarto, eu já, tipo assim, não sei como é que eu consigo viver sem ela espalhada, porque você pode comprar o pack de seis, sabe? Tipo, é uma... Pois é, cara, e, sabe, mas não vou ficar fazendo propaganda da Amazon, porque é sensacional. Pô, legal, não deixe de comprar seu cachorrinho, não troque a Alexa, o cachorrinho pela Alexa, fique com os dois aí, mas é mais um membro da família. Valeu, obrigado, parabéns pelo evento, ainda está sensacional. Obrigado pelo papo, e pelo ensinamento aí, entendeu, pessoal? Pessoal, tem mais vídeo aí, a gente está gravando o dia inteiro ainda, continue aqui na TV Digitalks, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Tchau,